Convido você a pisar no freio, deixar de lado as tensões do dia a dia, relaxar, sentar no sofá para que possamos conversar. E hoje, hoje vamos conversar sobre o que? 28 de outubro de 2024, segunda-feira, o dia seguinte do segundo turno das eleições municipais no Brasil. Balanço final. PT foi escorraçado, estraçalhado. Contra fatos não há argumentos, os números estão aí. Mas é lógico que a narrativa, que é a grande protagonista desse vídeo e da política brasileira atual, novamente entrou em campo. Farei um comentário agora que parecerá meio ridículo, meio fora de questão. Aqueles que acompanham o futebol vão pensar, ué, que coisa mais absurda. Imagine uma decisão de campeonato de dois rivais gigantescos, históricos, casa cheia, mais de 100 mil pessoas no estádio, metade para um lado, metade para o outro. De um lado, um time cheio do dinheiro, que pousa como favorito. Do outro, um time que nada tem de pobre. Mas em questões financeiras, não se compara ao investimento do adversário para que pudesse chegar a essa final. O resultado, um resultado é imprevisível por ser um clássico. Mas pelo jogo, pelo andar do campeonato, todos, todos, acreditavam que existia um certo favoritismo ao time azul. O time vermelho, o time vermelho não se dava por vencido e dizia que até o atrito final ele mostraria quem era o melhor. Termina o jogo. Time azul, oito. Time vermelho, um. Uma lavada. Uma goleada histórica de calar a boca de qualquer um. A humilhação estava completa até o último minuto. O jogo estava 8 a 0 e poderia ser mais. Num contra-ataque, o time vermelho chega na área. Um chute despretencioso. E o goleiro falha. O treinador da equipe vermelha começa a gritar em campo. Vamos lá, falta só cinco minutos. Dá pra virar, vamos virar. A fanática torcida compra o grito e começa. Vamos virar, vamos virar. Mas, em mais um ataque, os azuis entram na área. E num lance duvidoso, o árbitro marca um pênalti contra a equipe vermelha. Quem está no estádio é o Mani. Não foi falta. O pênalti foi mal marcado. O centroavante pega a bola e corre tranquilamente, pensando em aumentar o placar e também o número absurdo de seus gols marcados na disputa. Chuta e erra. O jogo termina. O resultado final. Azuis 8, vermelhos 1. Quando se esperava que a torcida vermelha humildemente aceitaria o resultado, porque a lavada foi extraordinária, eles entram dizendo que foram prejudicados pela arbitragem. Os grandes derrotados da partida foram, sem dúvida alguma, o goleiro, que falhou no gol vermelho, e o centroavante, que bateu de forma desprecedida e bizanha, ou penalidade máxima. E o destaque positivo da partida foi o futebol inigualável, maravilhoso, espetacular, apresentado pela imbatível equipe vermelha, só derrotada por detalhes e por questões mal explicadas. Você que gosta de futebol, dá para aceitar? Não dá, né? Como não dá nas quatro linhas, não dá também nas eleições. O que se viu nessas municipais foi uma derrota cachapante da esquerda, leia-se PT, leia-se Lula. Nesse segundo turno, destacando duas capitais, Porto Alegre, São Paulo. Na capital gaúcha, disputavam Melo, prefeito tentando a reeleição, e Maria do Rosário. Melo, longe de ser uma unanimidade entre os gaúchos. Melo, muito questionado, principalmente durante as enchentes que destruíram boa parte da capital gaúcha, os opositores, principalmente, afirmavam que 60%, 70% da tragédia poderia ser evitada se a prefeitura tivesse feito a sua parte. Mas eles falam só na prefeitura dos últimos quatro anos, quando a gente via que aqueles problemas que existiam, sim, na estrutura da capital para conter as cheias, era um problema de décadas, que vinha desde o tempo também que a esquerda comandava a cidade. Mas não, eles centralizaram a culpa, a responsabilidade em cima do prefeito. E mesmo assim, Melo venceu. Do outro lado, tinha Maria do Rosário. Não dá para conceber que a esquerda imaginasse que Maria do Rosário tivesse condições de cativar o voto do eleitor gaúcho. Não é possível. Maria do Rosário é a eterna deputada federal, porque tem ali o seu curral eleitoral que lhe garante os votos necessários para continuar em Brasília. É só isso. Maria do Rosário é conhecida como defensora dos direitos humanos. Mas direitos humanos de quem? Porque eu faço um desafio aqui. Vejam o currículo de Maria do Rosário. E vejam a sua atuação na questão crimes. Me dê um exemplo que Maria do Rosário partiu em defesa da vítima do agredido, condenando a atitude do agressor. Nunca. Ela sempre ficou do lado de quem cometeu o crime. Então essa é Maria do Rosário. Todo mundo conhece o que pensa Maria do Rosário. Ela é, digamos assim, o pior que uma ideologia nefasta pode apresentar. E lógico, ela perdeu a eleição. Mas não é que Melo, o atual prefeito, conseguiu se reeleger, vencendo a adversária, que causou surpresa. Não. Foi de lavada. Foi uma diferença absurda. Foi bem dizer um oito a um. Já em São Paulo. São Paulo para o PT ficou pior ainda, porque sem Porto Alegre, eles não tinham um candidato à altura para pelo menos ter chances de conquistar o eleitorado. Mas colocaram Maria do Rosário na capital dos paulistas. Eles nem candidato tiveram. E apoiaram Boulos. Cara, não dá para entender. Será que Boulos é o retrato de que se tornou a esquerda em termos de nomes confiáveis na política? Poxa, todo mundo conhece a história desse rapaz. É um filhinho de médico, um médico famoso. Filhinho de papai. Sempre teve do bom e do melhor. Não se tem notícia de Boulos realmente trabalhar. Digamos que ele tenha vivido de bicos. Poxa, um cara, uma estrutura familiar, que poderia fazer muito pela sociedade paulistana, brasileira, entrou para comandar invasões de propriedades privadas. O que em qualquer país do mundo é crime. Existem gravações de Boulos falando, externando aquilo que acredita. Teve uma da Fiesp, o prédio da Confederação das Indústrias, que ele falou que botar fogo é pouco. Meu Deus, ele comandava incêndios assim, pneus, não incêndios, barreiras. Ele brigava com a polícia, ele criticava a polícia. E ninguém entendia de onde vinha o padrão de vida de Boulos. Porque ele não podia estar vivendo de mesada do papai com mais de 30 anos. Mas ele vivia muito bem. Se bem que quando ele ia participar das invasões, ele posava como um pobretão. Como um pobretão. Tanto que o carrão de Boulos, quando ele ia para movimentos, aquela coisa, ele estacionava longe. Aí pegava um ônibus, um metrô, ia lá, participava, saía quietinho. E depois pegava para não chegar de carrão. E a invasão é crime. Agora me digam, por favor, quantas invasões Boulos promoveu. E o que de prático, de útil, para os mais carentes, ele trouxe. Façam uma análise do número de invasões e de números de casas próprias que ele entregou para os menos favorecidos. Façam. É absurdo. Boulos, com o seu movimento, agia igual ao MST Age também. Invadindo. Tendo a padriagem de um governo de ideologia putrefata, que inverte valores e transforma crime de invasão em movimento social, e ainda investe, solta uma fortuna para esses movimentos. Esse é Boulos. E Boulos levou um sacode e ficou mais ainda desmoralizado. Principalmente no primeiro turno, quando Pablo Marçal escancarou a sua realidade. Aí foi para o segundo turno e perdeu para Ricardo Nunes, que igual a Melo, não é o candidato dos sonhos do eleitorado paulistano. E Boulos perdeu de lavagem. Então ficou claro que o eleitor não votou em favor de Ricardo Nunes ou em favor de Melo, aprovando as suas administrações. Não. Votou contra a esquerda. Porque ninguém mais quer a esquerda no Brasil. E foram duas goleadas. Mas daí vem o dia seguinte. E no momento da votação, quando foi votar, o governador Tarcísio de São Paulo, que foi o grande apoiador da candidatura de Ricardo Nunes, veio a público e comentou que durante as eleições investigações levaram a salves. O que é salve? Salve são notas expedidas por comandos dos presídios para os seus comandados. São ordens a serem seguidas. E surgiram salves direcionando o voto para Boulos. Então vejam as gravações. Ele falou que existem salves. Bom, se ele falou que existem salves, ele tem que mostrar. Aí a mídia defensora de Boulos foi para cima. Cadê as provas? As provas chegaram. Existem sim salves que durante as eleições o primeiro comando da capital direcionou, ordenou os seus comandados a votar em Boulos. Aí o que aconteceu? Boulos vem, depois da derrota caixapante, depois de uma goleada, afirmar que o jogo sim estava 8 a 0, faltavam alguns minutos, mas ele fez um gol e que poderia virar o jogo. Assim falavam as pesquisas. Mas depois desse crime cometido, pelo governador, aqueles que iam votar nele desistiram. Agora, vamos por partes. O governador não fez essa declaração um dia antes da eleição. Fez já na manhã. Agora, quantos eleitores em dia de eleição estão na frente da televisão de manhã para ouvir uma declaração e mudar o seu voto do nada? Pense, 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 pense. E não bastasse, bom, então tudo bem que é choro de perdedor, não influenciou nas eleições, mas é crime. Não, não é crime. Ele afirmou, sim, que tinham salves. Aí, a mídia vem e diz, olha só o crime, ó, esses salves foram no primeiro turno e não no segundo. Agora, por favor, assistam a declaração do governador e me digam em que momento ele falou que os salves descobertos foram no segundo turno. Não. Ele diz que as eleições tiveram situações que precisam ser investigadas. Isso sem falar que tem um vereador que é dono de empresa que dizem, empresa de ônibus, que o PCC está envolvido nela, um vereador sendo acusado pela morte de um ex-diretor dele, sabe, boatos terríveis, o vereador conseguiu até ser reeleito, claro que é reeleito, o cara com dinheiro, com o PCC por trás, ou sem PCC por trás, ele será reeleito. Ele tem aquele curral porque votos para o vereador precisam de um número X e não ser unanimidade. Então, existem, sim, provas contundentes que nas eleições de São Paulo houveram situações com atuação setorizada dos comandos direto do presídio. Mas o que a mídia agora quer? O que Boulos quer? Que as eleições sejam impugnadas, que o governador seja considerado inelegível para 2016, pois eles já têm medo e certeza que Tarcísio se se candidatar à reeleição arrebenta em São Paulo. Eles querem a impugnação da eleição de Ricardo Nunes, eles já entraram com recurso no TRE, só que eles estão meio enganados. O TRE de São Paulo não segue a missão dada, a missão cumprida, não. Aí a coisa é bem diferente. Mas, a gente sabia, a esquerda, a esquerda sempre tem uma narrativa para maquiar aquilo que pensa no antes e no depois de uma eleição. Tarcísio acabou de divulgar ao lado do candidato dele, acabou de fazer uma declaração extremamente grave, sem nenhum tipo de prova, dizendo que o PCC teria determinado voto em mim. Gente, olha o nível. Eu acho que as pesquisas que devem estar fazendo, monitorando os colégios eleitorais, devem estar demonstrando a onda de mudança, a onda de virada acontecendo na cidade e partiram para o desespero absoluto. Desordes de violência lamentáveis, como que acometeu o candidato prefeito de Itaburão, tem que a gente vai apurar, vai esclarecer, já identificamos as pessoas e vamos agir com a firmeza necessária, sem transigir com a aula. O que aconteceu aqui na capital que o senhor citou? Na capital? Em relação ao PCC? Não, teve o salvo, houve interceptação de conversas e de orientações que é adimanada de presídios por parte de uma facção criminosa, orientando determinadas pessoas em determinadas áreas a votar em determinados candidatos. Houve essa ação de inteligência, houve essa interceptação. Como é que tem que eles estavam orientando a votar? Qual era o candidato que eles orientavam a votar? Em São Paulo? Deu. Perfeito. Notícias de bilhetes lá de setembro, ainda do primeiro turno. Bom, a partir disso surge uma pergunta para o governador hoje. Durante o horário ainda de votação e o governador responde, quer dizer, por mais que ele diga que não era isso, ele apenas respondeu uma pergunta, ele abre um espaço para interferência no voto dos paulistanos. Não há dúvida disso, porque é o governador falando do lado do candidato dele e ele dá uma informação que é ruim para o adversário do candidato dele. Então, isso pode sim ser lido como interferência e vai ter consequências. Pode ter consequências em termos de investigação, vai ampliar o embate político, mas pode também abrir um espaço para que um governador que é sempre visto como um mediador, que é visto como alguém de direita moderada, comece a aparecer também alguém que quer interferir no resultado de uma eleição. Então, agora, agora é hora de falarmos sobre o que Leonel Brizola trouxe para o país depois que recebeu a anistia na década de 1980. Uma distorção absurda que já era utilizada por alguns conhecidos líderes da esquerda. Só para citar um exemplo, um jovenzinho chamado Fidel Castro, não sei se vocês já ouviram falar, é um presidente de um país que só cresceu quando ele comandou, um cara democrata, um cara que defendeu a liberdade, o melhor para o seu povo. Já ouviram falar isso, né? Pois bem, qual é a narrativa que eu estou falando? Ele simplesmente trouxe para o Brasil. Você pode perguntar o que quiser, você tem o direito de perguntar o que quiser, mas eu tenho o direito de responder, o que eu quero. E essa estratégia virou o modus operandi da esquerda em debates, em entrevistas, em situações que eles estão em desvantagem, que revelou alguma falcatrua que não foram poucas. Só que agora o Brasil acordou para essa malandragem porca, porque o Brizola era o seguinte, o Brizola, de repente ele jogou o lixo na calçada, um exemplo besta. Aí alguém chega e pergunta, governador, o senhor jogou o lixo na calçada na frente dessa casa? Não, porque no meu governo eu construí e tal. Não, mas tudo bem, governador, mas e o lixo? Bom, e fora isso, eu construí. ou seja, ignorar totalmente a pergunta e desviar foco para outro assunto. Pensem e se ofendem até o que diz a língua portuguesa. Debate é o ponto e o contraponto. É o candidato A colocar uma situação, uma pergunta e o candidato B terá a chance de argumentar e desmentir aquilo que está sendo colocado. Isso é debate. Agora, se o candidato A faz uma pergunta e o candidato B simplesmente ignora e fala sobre outro assunto, então não está tendo debate. Está tendo um palanque, um discurso de campanha. Então, tudo aquilo ali é palhaçada, é dar o espaço a alguém que não quer responder perguntas, não quer tirar dúvidas da população e quer fazer propaganda do que fez. Quando o candidato A insiste e quebra um pouco essa tática, o que vem depois? É o ataque pessoal. Então, o candidato A chega e diz não, o senhor não respondeu, por favor, responda. Aí eu, aquele que é questionado, não é porque você não pode me obrigar a responder, porque você não pode querer quebrar a minha narrativa. Ah, porque você é isso, porque você é aquilo, porque você é aquilo outro, porque você é aquilo outro. Cara, isso não é debate, isso é embate. Mas, aí, os defensores podem dizer, não, mas ele está dizendo que fez de bom, então mostra quem foi bom. Vem outra malandragem porca, podem cuidar. qualquer governo de esquerda, municipal, estadual, federal, ele assume. E digamos que o Brasil precise de 100 iniciativas, digamos que o seu município, o seu estado, precise do mesmo número, 100 iniciativas. O que que ele faz? Ele investe em uma e abandona as outras 99. Agora, nessa uma, ele faz muito. só que o abandonar, que eu digo, nas outras 99, tem roubo, tem todo tipo de absurdo, tem exploração, tem tudo, é uma vergonha, mas ele guarda aquela uma. Então, naquilo, dentro da narrativa deles, é uma grande estratégia, eles pensam assim, candidato a, o senhor governador jogou o lixo na sua calçada? Não, porque naquela uma, eu fiz isso, eu fiz aquilo, fiz aquilo, fiz aquilo, fiz aquilo, e você resume isso. E se por acaso ele se sentir pressionado, também tem a última alternativa, que é acusar o adversário daquilo que ele fez. Então, essa é a narrativa trazida por Brizola. E é essa narrativa que o Tribunal Superior Eleitoral, que é tão bom em cumprir missões dadas, deve atuar. Deve terminar com ela nos debates, para moralizar. O candidato a faz uma pergunta, o B responde, desmente, sem desviar foco, sem devolver acusações, não, se concentra a pergunta. Aí o A tem direito a uma réplica, depois tem uma tréplica, passamos para outra pergunta. Isso é debate. O resto é narrativa putrefata. Antes da internet, essa narrativa deu certo, só que agora, com as redes sociais, ela foi desmentida, desmascarada, desmoralizada, mas mesmo assim, sem outra alternativa, a esquerda continua. E quanto mais ela tenta, pior fica para ela. E o resultado está aí. Aí nós caímos em outra questão. Cara, não vamos desvirtuar. Eu não estou dizendo aqui, houve fraude nas eleições, porque eu não tenho como provar. Mas eu tenho sim, o direito de questionar, como pode Lula ter vencido as eleições com 65 milhões de votos? Aonde estão esses votos? E o exemplo? Nós vimos agora no aniversário de Lula. Cara, além de ser triste, melancólico, vergonhoso, foi a prova do que a gente está questionando. Como pode? Vejam a cena. Lula, guerreiro do povo brasileiro! Lula, guerreiro do povo brasileiro! Lula, guerreiro do povo brasileiro! Parabéns a você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns a você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Lula, 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 Lula Aí é claro, aí vem os memes, vem as piadas Mas isso também não é crime E uma das piadas que correu a internet foi que Ali em Brasília tinha poucos eleitores de Lula Porque os restantes dos 65 milhões Estavam em São Paulo votando em bônus Resumindo, terminaram as eleições municipais Brasileiras de 2024 Toda eleição tem o antes, o durante e o depois Vamos agora conviver com o que vem pela frente Mas na certeza Que em condições normais Em 2026 O resultado irá se repetir Porque é impossível acreditar Que em dois anos o que o brasileiro pensa Vai mudar tanto E é impossível também acreditar que Ah, porque o Lula não era candidato Se os 65 milhões de eleitores não votaram Porque os números estão aí Se 65 milhões não tivessem votado A abstenção seria Record Então, tá escrito A esquerda acabou Lula acabou Lula hoje Ele tá pecando Ele tá jogando seu passado fora Porque não soube a hora de parar Lula é um zumbi Lula como político Está morto e esqueceu de deitar Mas mesmo assim eles teimam Teimam primeiro Porque a Lala Que comanda o PT É da idade de Lula E eles não querem Abrir mão do poder Porque eles têm todo o dinheiro do mundo Mas a ganância faz Que eles se agarrem ao poder Essa ganância Que mantém Lula O homem vivo Se Lula perder esse objetivo Acabou a vida dele Ele não é um homem Que vai aceitar Que tá velho Que vai sentar na beira do rio Pra pescar Não Então ele vai morrer Alimentando essa ganância Mas antes disso acontecer Ele já matou O seu partido E a sua ideologia Então acabou 2024 É o retrato do resultado De 2026 Aí fica a pergunta Se por acaso O resultado for outro De onde Virão os 65 milhões Ressuscitados Dos eleitores De Lula Poxa Será que é crime Pedir respostas Que estejam Minimamente ligadas A realidade E a lógica Agora Igual aconteceu No jogo De 8x1 Que disseram Que o grande Perdedor Foi o goleiro Que falhou O goleiro do adversário Que falhou No único gol Que tomou A mídia vai se prender Está se prendendo A Bolsonaro Porque estão dizendo Que Bolsonaro Foi o grande derrotado Da eleição Aí vem aquela coisa Poxa Se o Bolsonaro Nem presidente é Nem elegível está Porque essa necessidade De tentar destruir A sua imagem Simples A resposta É clara Eles não terão Como deixar Bolsonaro Ineligível Até 2026 Então eles tentam De todas as formas Queimar a imagem Do candidato Aí dizem Ah O grande derrotado Também Foi a direita Que tem um racha Ah Teve um racha Em Goiânia Entre Bolsonaro e Caiado Ah Teve um racha Em Curitiba Entre Ratinho e Bolsonaro Ah Sem falar No racha Em São Paulo Com o surgimento Do tsunami Que simplesmente Acabou Com a direita Você sabe Do que eu estou falando Cara Ah Porque Tarciso É o grande candidato Então o Bolsonaro Quer destruir o Tarciso Porque tem um racha Tem uma briga Entre eles Meu Deus O que nós tivemos Foram disputas regionais Com ampla Vitória Do centro Do centro-direita Uma derrota Cachapante Da esquerda Com a direita Crescendo Cada vez mais E é claro Que essa discordância Na política existe Mas que no final Se eles conseguirem Um milagre jurídico De manter O Bolsonaro Ineligível Então sim Vai se escolher Entre Tarciso Entre o Caiado Entre o Ratinho Entre outros nomes Que possam surgir Porque nomes Para a direita Não faltam Agora se Ou quando O Bolsonaro Voltar a ser elegível Aí a esquerda Sabe que ele vai Unir a direita Porque ninguém está Dizendo aqui Que ele é o melhor Nome hoje Não Mas ele é o nome Que une Ele É o que Lula Foi no passado E a direita unida Em torno de Bolsonaro Olha Vai ser difícil Tirar os 65 milhões De eleitores De Lula De onde eles estão Seja lá Onde for Que ele é o melhor Que ele é o melhor Que ele é o melhor